Música Hello Friends, Welcome to our channel Friends, They are的, I am here, I am here, my friends, I am here, I am here, and I am here, I am here. So, I am here, my mother has been here. Hi, my friend. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe Agora, eu vou usar a colar para o colar. Vou usar a colar para fazer o colar para fazer o colar. Amém. 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 E aí 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 E aí